É a rua, mas é a rua, 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 vamos abrir a rua, a rua é sim, muito perigoso, muito perigo, só caros, é isto? Vais para dentro, melhor, vamos lá, já viste para dentro, pois é, adeus, 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 A rua é uma louca, a rua é uma louca, a rua é uma louquinha, Este é cocó, a cocó, a senhora cocó, não ferra, não ferra, não ferra, eléctrica. Então, vamos lá.